Aconteceu? Você estava a conectar ao Wordfast Anywhere e vê esta notícia que a partir do 1º de janeiro de 2023 vai passar a ser uma ferramenta de ajuda à tradução paga. Então, o que é que tem que fazer? O que é que isso significa? Quais vão ser os preços? Os estudantes vão poder ter isso gratuitamente ou não? Vai ser possível ter um desconto? Pois se fica até o fim do vídeo, vai ver que sim é possível. Então, vejamos isso juntos neste vídeo. Então, para já, até o 31 de dezembro de 2022 fica tudo igual. Não muda nada. Pode usar o Wordfast Anywhere como sempre fez até a data. A partir do 1º de janeiro de 2023, para poder usar todas as funcionalidades do Wordfast Anywhere, vai precisar de uma licença. Se não tiver a licença para usar, não vai poder usar todas as funcionalidades que estão ali. No entanto, vai poder seguir baixando o que deixou na sua sessão do Wordfast Anywhere até o 30 de junho de 2023. Depois dessa data, do 30 de junho, a partir do 1º de julho, cada conta que não tiver licença vai ser apagada. Então, vejamos isso, o que significa diretamente no Wordfast Anywhere. Então, aqui estou na minha conta e vejo aqui que tenho um documento. Então, este documento, se vou subir-lo antes do 1º de janeiro de 2023, vou poder subir-lo mesmo sem licença. Agora, se quero subir este documento, acrescentar este documento, a partir do 1º de janeiro de 2023, se não tenho uma licença, não vou poder fazer isso. No entanto, mesmo se não tenho licença, eu vou poder baixar este documento até o 30 de junho de 2023. este documento, isso vai ser verdade também dos projetos, se tenho outros projetos. Então, por exemplo, fecho aqui e vou aí na parte dos projetos, vou poder baixar todos os projetos que tenho no Wordfast Anywhere. E o mesmo vai ser verdade também das minhas memórias de traduções e glossários. Aqui, no menu Wordfast Anywhere, Setup TM Glossários, e eu, quando vou aqui, vou poder selecionar uma memória de tradução e baixá-la. E o mesmo também vai passar com os glossários. Isso é se não tenho licença entre o período do 1º de janeiro de 2023 até 30 de junho de 2023. Depois dessas datas, então, se a conta não tiver licença, vai ser apagada. Para poder ter acesso à versão licenciada do Wordfast Anywhere, uma etapa muito importante é conseguir ter uma conta no Wordfast.com ou no Wordfast.net. E para fazer isso, faz falta uma compra inicial. É a partir do momento que faz esta compra inicial que vai conseguir ter uma conta, a menos que tenha uma conta de estudante, mas vamos falar disso mais à frente. Mas então, para poder ter este acesso, é imprescindível ter, então, esta conta. E para fazê-lo, tem que comprar e tem que pôr aqui o correio electrónico. Estou a mostrar isso agora por quê? Porque se já tem uma conta no Wordfast Anywhere neste momento e pretende guardar a mesma, ficar com a mesma, sem mudar, então faz falta que faça o ato de compra e de criação da sua conta no Wordfast.com com o mesmo endereço de correio eletrónico. Tem que ser igual para poder seguir com a mesma conta. E vai ser fácil, porque ao começar, tem um período de ensaio de um mês que sai a um dólar. Aqui, então, neste exemplo, vê-se o dólar tem sido convertido a euros e acrescentou-se o VAT, ou seja, o IVA de Portugal, e que dá, então, este resultado. Mas está tudo correto. Então, vejamos agora mais sobre as opções que vai haver. Então, para entender um bocadinho como vai funcionar o sistema de pagamento do Wordfast Anywhere, deu aqui um exemplo e simplifiquei com os 9 dólares aqui. Mas, se compra só um mês, o preço que está neste momento no site vai ser 9.99 dólares. Ok? Mas, para simplificar, meti aí só 9. Então, como é que vai ser? Depois de passar o período de ensaio, que sai a um dólar, pode comprar um mês quando quiser. Não faz falta comprometer-se a pagar muitos meses. Não. Pode comprar um mês quando quiser, quando vai usar. Então, imaginamos que recebe um trabalho no mês de março e quer usar o Wordfast Anywhere. Vai pagar os 9 dólares para o mês de março. E depois, no fim do mês de março, quando chegar a acabar o seu período, a sua conta, a Wordfast Anywhere, vai ficar aí a dormir. Não vai poder usar, porque não pagou. Mas, está aí, guardada, tudo bem. Depois, vem mais trabalho em setembro. Compra outra vez um mês para trabalhar no mês de setembro. E traduz ali. Vai encontrar tudo na sua conta, como sempre. E vai poder usar esta conta. E estão a se prever descontos para quem compra pacotes. Então, imaginamos que se existe um pacote de 3 meses, pronto, vai pagar menos de 9 dólares por mês. Se compra um pacote de 10 meses, 12 meses, então vai pagar ainda menos no preço mensal. Vai ser ainda mais baixo. E, naturalmente, existe a política de metade de preço, que se vai aplicar a todos estes preços, para países com economias em desenvolvimento. E isso é o que acontece aqui, quando vamos para o site da Wordfast. Existem países e tem uma lista. Pode consultar esta lista, clicando aqui, neste link. E, então, vai ter todos os países que podem ter essa opção de ter o Wordfast, cada produto da Wordfast, a metade do preço. Então, como isso funciona? Então, vou mostrar isso. E isso vai servir também para todos, porque o atu de compra vai ser o mesmo para todos. Então, seleciona o Wordfast Anywhere o período de ensaio a 1 dólar. Só esta opção, neste momento, vai ser acrescentadas depois mais opções. Então, tem que dizer que está de acordo. Então, se não viver naqueles países, fica assim e clica aqui em Complete Purchase. Se faz parte de um destes países, vai clicar aqui a dizer que qualifica. E vai selecionar o seu país. Então, vamos dizer que estamos no Brasil. Ok? Então, já viu? O preço ali mudou. Já não é 1 dólar. Já é 50 céntimos. E ao clicar, então, em Complete Purchase, vai-se aplicar este desconto. E isso vai ser válido, qualquer que seja o pacote que compra para a Wordfast Anywhere. Agora, se você já tem comprado o Wordfast Pro ou o Wordfast Classic, não faz falta comprar mais nada. Já tem a licença à Wordfast Anywhere incluída na sua compra que já fez. Enquanto a sua licença está válida. Uma vez que já tem licença para acesso à Wordfast Anywhere, o seu portal de acesso à Wordfast Anywhere, a partir do 1º de janeiro, vai ser por esta página. Vai estar ali no Wordfast.com, clicar em Sign In e vai pôr o seu correio eletrónico e a palavra passe que terá recebido por e-mail. Então, veja os seus e-mails, uma vez que tem licença, para poder saber qual é a sua chave de acesso. E vai bastar clicar no link para chegar à Wordfast Anywhere licenciado. Agora, se você é um estudante, em tradução, ou faz parte de uma organização não governamental que dá ajuda humanitária, a Wordfast tem uma política de gratuidade para estes tipos de situações. Então, tem que contactar a Wordfast a explicar e eles podem fazer licenças gratuitas. Se você não se encontra em todas estas situações e, ainda assim, faz-lhe falta alguma CAD que seja gratuita, que não pode gastar nada na compra de uma ferramenta de ajuda de tradução, o que é que pode fazer? Pois pode clicar aqui neste botão Free Trial. Isso vai lhe dar acesso a uma licença de prova de 30 dias para a Wordfast Pro. Então, vai ter que instalar isso no seu computador e vai receber um correio eletrónico com a chave de licença. E esta chave vai lhe durar 30 dias. E depois, a Wordfast Pro vai deixar de ter licença e vai passar em modo restringido. Isso significa que vai funcionar como um CAD, mas só vai poder traduzir ficheiros mais curtos, que não têm muitas palavras. Então, isso pode ser uma opção para quem realmente faz-lhe falta ter uma CAD da Wordfast de forma gratuita. Mas, realmente, vale a pena ficar com a versão, com a licença do Wordfast Anywhere. Porquê? Porque vão ser acrescentadas coisas. Até agora, só podia ter, no máximo, 3 projetos no Wordfast Anywhere. A partir do momento que vai ser com licença, esta quantidade vai passar a 10 projetos. O que já dá para realmente fazer trabalho. E para quem usa o Wordfast Anywhere como um TMS, vai poder realmente usar ao máximo a ferramenta. Também, vê aqui, neste projeto, só se podem pôr 10 ficheiros. A partir do 1º de janeiro, este limite vai ser além de 100. Quer dizer que, na sua conta do Wordfast Anywhere, vai poder ter mais de 100 documentos para traduzir no mesmo tempo. Então, isso dá realmente o que fazer, não é? E agora, não lhe apetece ter um desconto? Então, vou explicar. Então, para os que já se inscreveram ao meu canal, que vão fazê-lo, vão poder ter acesso a um desconto de 15% sobre quaisquer pacote que compra no Wordfast Anywhere. Então, o que precisa fazer para isso? Vou lhe pedir, por favor, que me manda um correio eletrónico a este endereço aqui, que eu vou pôr também na descrição de baixo do vídeo. E, para poder ter, então, este desconto, vou lhe pedir algumas coisas. Por favor, seja suscrevido ao canal. Queremos subir acima dos mil, não é? Seria bom. Então, ao fazer isso, por favor, faça isso com o mesmo endereço de correio eletrónico que vai usar para me mandar o e-mail. Assim, posso verificar que esteja suscrevido ao canal. Também, por favor, ponha um comentário debaixo do vídeo. Mete aí um like. E vou lhe pedir, por favor, que me diga qual é o país onde mora e trabalha. Assim, eu vou poder ter acesso ao desconto que tem a ver com a sua situação. Porque, se está num país que não pode ter o desconto de 50%, então vai ter o preço a 100%, o desconto de 15% vai ser nos 100%. Mas, se está num país onde pode ter direito aos 50% do desconto, pronto, os 15% vão se aplicar aos 50% que já têm, não é? Então, isso pode ser interessante mencionar. Espero que este vídeo vai lhe ajudar neste período de transição, que o WordPress Anywhere vai passar a ser pago. Se conhece pessoas que usam o WordPress Anywhere e que poderiam beneficiar-se de ver este vídeo, faz favor, partilha com eles. E este vídeo foi baseado nesta página aqui, onde está publicada a informação que se tem neste momento. Não temos toda a informação, porque fazem falta coisas aparecerem online. E, para já, temos isso. Então, foi um prazer fazer este vídeo e terei o prazer de falar-lhe num próximo vídeo. Até logo! Tchau!